Fala galera, Ju Subzerro na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. No vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como saber quantas horas o seu canal tem. Todo mundo sabe aí que a política do YouTube mudou, né? Hoje para ter um canal monetizado para quem está começando hoje, o canal precisa ter 4 mil horas de vídeo assistido no último ano. Não nos últimos anos, igual tem muita gente informando aí, é no último ano, beleza? E também mil inscritos, ou seja, ficou bem difícil. E também tem muita gente com dificuldade em saber quantas horas o canal dela tem. Vou estar ensinando para vocês aqui de uma forma bem rápida e simplificada, beleza? Essa aqui é a página inicial do YouTube. Você vai vir aqui no ícone, esse canal é um canal de teste que eu tenho aqui. O ícone do seu canal, clica nele. Vem estúdio de criação. Vai abrir várias coisas aqui. Clica nesse botãozinho aqui, tempo de exibição em minutos. Clica nele. Entrou aqui, ele vai contar aqui só que é em minutos. Beleza? 34 minutos. Então, eu preciso saber de quantas horas tem. Você vem aqui em cima nessa engrenagem, dá um clique sobre ela. Vem aqui, embaixo, no último botãozinho aqui, unidade medida de tempo de exibição. Você vai colocar em horas. Dá um salve. Automaticamente, ele vai mostrar quantas horas o seu canal tem. No meu caso, uma hora e 39 minutos. Beleza? Não, na verdade, não é uma hora e 39 minutos. Não, na verdade, é menos de uma hora. Se o seu canal tiver menos de uma hora, aqui vai ser sempre uma hora. No meu caso, 33 minutos e 39 segundos de conteúdo assistido. Beleza? Foi bem rapidinho, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!